e curu que susto mano no jogo da guarni, da guarni galera se prepare para se cagar ô ximão comei, comei tô chegando nada aqui ae só tem fecha a porta nossa mano jogo da guarni no roblox o original e aqui é para correr ah, se essa é a velocidade de correr elas correm né galera, como eu posso falar ai caramba fecha uma pistola peraí, peraí abre peraí, peraí que é o que caramba mas não entendi, será que tem mais outra alguém aqui oi caramba oi caramba oi caramba caraca velho o tamanho do facão caraca será que tem mais outra alguém aqui? ah, eu quero ver eu preciso de outra alguém aqui galera, não, não tá bicho o fio do cola bora, bora, bora não pisar na madilha caramba eita, acho que tem mais alguém aqui galera porque tá tudo derrubado no chão meu deus do céu fecha 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 tá tudo diferente a casa mano, tá tudo diferente tem mais outra alguém aqui galera pra correr fio da manga é, não, né, já vê vamos ali ó eita, misera caramba quem é? oxi Nunca nem vi Bora descer aqui, galera Aí, mano Ó, Duze Tá com munição? Bora Eita, miséria Olha Matou Toma Eita Eita Atira Não dá, galera Pra atirar, mano Não dá, velho Não dá, velho Nossa, galera Tô em choque, mano Oxi Como sai daqui Ela tá na minha cola, galera Tá na minha cola Ah, não Esses daqui são os Oi, caraca Ela tá aqui E daqui são os jogadores Tipo assim Eles são do jogo Olha, eles estão ajudando Ajuda aí, ajuda aí, parceiro Ai, caramba Vai, 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 vai Faça, faça, faça Ou é tudo a mesma coisa Ou eu sou Acho que sou esses bonecos Ai, caramba Bora, meu Sobe, sobe Sobe no bagulho Ai, caramba Corre, corre, corre Corre, corre, moleque doido Você na frente, mano Toma É metralhadora Ganhamos Uhul Aê, ganhamos Moleque doido Vamos de novo Eita, misé Será que você é a Gwen? Eu quero ser a Gwen 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 Eu sou o bagulho Não, vou ser esse daqui Tá, pô A música é do cagaço, velho Dum, du, dum, du, dum Dum, du, dum, du, dum Dum, du, dum, du, dum Ah, esse mano aqui Vai ser a Gwen Rum, du, dum, du, dum Oxi É, palau É, galera Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora, galera Tá cega? É o jogador, galera Que tá jogando Não é ela assim Eita, misé Eita, misé Socorro Alguém me ajuda Me ajuda aqui, mano Me ajuda aqui, mano Falei pra tu, galera Que eu sou esse cara aí, ó Caraca, mano Ninguém vai me ajudar Tá tudo ficando vermelho agora Tá tudo vermelho Socorro É, galera Morri aí, mano Ah, não Vamos mais uma Oxi Tomou um pau É, galera Vou ter que ir nessa aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas, mano Vai nessa aí, galera Ó, vai tomar um pau Vai tomar um pau Oxi, não dá a ver Dá-lhe, dá-lhe Tá cega hoje Vai gravar Vou ter que ir nessa aí, mano Acho que o vídeo vai encher Espero que vocês tenham gostado E, mano Aperta o sininho aí, velho Deixa o like É aquele like Com E eu vou nessa aí, mano Falou